O tal do elástico tá dando problema na máscara de muita gente. Ou fica muito apertado, ou frouxo, e aí acaba que a gente tem o tal do retrabalho. Hoje eu vou te ensinar a fazer o elástico ajustável nesse modelo de máscara, que é a anatômica ou bico de pato, que é muito simples, tá? Eu vou usar o mesmo molde que eu ensinei num outro vídeo, o link está aqui na descrição, corre lá, que eu ensinei masculino, feminino e infantil, ensinei a fazer o molde. E importante, pra essa máscara de elástico ajustável, nós não vamos usar o elástico chato, porque como vai servir pro cliente dar um nó, fica muito ruim ele dar nó nesse elástico aqui. Ou vai ter que usar o roliço, tá? Que é o rabo de rato, ou esse aqui que é o de malha, que eu já ensinei a fazer, corre aqui na descrição, que é pra gente não dar dinheiro pra essa indústria de aviamentos que tá superfaturando os elásticos, e a gente não pode ser conivente e comprar. No momento que tu tá comprando uma peça de elástico a mais que 30, 40 reais, já havia até 200 reais uma peça. No momento que a gente tá comprando isso, a gente tá sendo conivente, e a gente tem que acabar, vamos boicotar com essa falcatruagem, e faça os seus, tá? Com malha de camiseta, com lycra, com legging, com o que tu quiser, que tu tiver aí em casa, faça os seus. Tu vai ter uma pegada ecológica, inclusive, nas tuas peças. Tá tudo aqui na descrição, falei também sobre essa indústria dos elásticos, tudo que tá acontecendo nos bastidores, porque eu tenho acesso a essas pessoas. Então, muito cuidado, abra o olho, tá? A gente, como consumidor, precisa ficar atento a isso. Bom, vamos lá pro passo a passo. Tu vai pegar o molde que eu ensinei lá no outro vídeo, e tu vai aumentar uns 2 centímetros aqui nessa parte reta. Então, é muito simples, ó. Tu vai posicionar ele, esse molde já tem margem, por isso que a gente pode cortar no risco, tá? E aqui, ó, eu aumentei 2 centímetros, só isso. Tu vai cortar 4 vezes. Lembra que as partes têm que ser espelhadas, tá? Não pode cortar do mesmo lado, assim. Eu tô usando a máquina Singer Facilita Pro 4432, e a gente vai ter que fazer uma costura nessa parte curva aqui. Só que vai ter que ter um retrocesso no início e no final. Muita gente reclama que acontece da máquina embolar quando a gente precisa fazer o retrocesso, assim, no começo. Principalmente se é um tecido muito fino. Ou ele embola lá dentro, ou dá um nó e fica meio enrugado aqui. Vou te mostrar um segredo pra isso não acontecer mais. Ao invés de tu colocar o tecido, assim, na frente da sapata, do calcador, né? Tu vai colocar ele um pouquinho mais pra trás. E aí, aqui vai começar. Ele vai ter que dar a partida com o retrocesso acionado. Ou seja, ele vai começar dando a marcha ré. Olha só. Deu ré, soltou, continua. As chances de embolar são muito pequenas, tá? Se mesmo assim o teu tecido ainda é muito fino, tá rolando de embolar, tu vai pegar essas duas linhas aqui, ó, que ficam sempre, né? Que uma é a da alimentação superior e a outra é a da alimentação inferior da máquina. Tu vai segurar elas aqui, ó, enrola no dedo como se fosse fio dental e puxa ela aqui pra trás. Isso vai possibilitar com que o tecido ande com mais facilidade na direção que tu precisa. Ó, vou fazer uma forcinha pra cá, ó. E deu. Não embolou. Ah, só uma coisinha. Se tu é novo por aqui, por favor, clica aqui no botão se inscrever e dá o joia porque isso é muito importante pro YouTube entender que é um vídeo relevante e assim a informação chega a outras pessoas. E também aqui tá o meu Instagram e tu pode me seguir lá e a gente bate um papo melhor sobre costura. Vamos lá. Costuradas as duas partes, aí tu precisa fazer um acabamento aqui porque essa margem fica meio quadriculada se a gente não dá um jeito nela, tá? Qual seria? Ou tu dá piques aqui na transversal, eu ensinei isso no outro vídeo, tá? Que eu ensino a confeccionar. Ou, pra agilizar mais a tua produção, tu pode só refilar. Ou seja, tu corta um pouquinho, né? Digamos, isso aqui assim, ó. E aí não precisa dos piques e ele vai virar melhor do lado direito, desculpa. Agora é só colocar o lado bonito virado pro lado bonito, ó. Então os avessos estão pra fora, certo? Já alfinetei. E aqui, ó, a gente vai deixar uma abertura que é pra poder desvirar. Então a gente vai fazer uma costura aqui em toda essa volta. Vem, vem, vem e termina aqui. Com retrocesso no início e no fim. Cuida muito pra que fique bem casadinho, ó, esses cantinhos, tá? Porque isso deixa muito mais caprichado, certo? Ó, eu já deixei costurado, de cor contrastante, pra tu entender, né? Como é que é essa parte. E agora aqui a gente precisa cortar esses cantos. Só pra não ficar acúmulo de tecido quando a gente desvirar a peça. E pra fazer o desvire, tem um segredo. Se tu ficar tentando puxar por aqui, tudo isso aqui vai acabar se esgaçando, ó. Pode até rasgar o tecido. Quando a gente tem uma coisa assim, comprida, com um buraquinho muito pequeno, a gente faz o oposto, ó. Tu vem lá do outro lado do furo e vai empurrando. Ó, e ela nasce, tá vendo? Daí tu puxa assim, depois só ajeita com a tesoura nos cantos. Depois que ela tiver toda desvirada, bem ajeitado, faz ela crescer bastante, tudo que ela tem que crescer aqui por dentro. Aqui, ó, vai ficar essa abertura. Aí tu tem que colocá-la ali pra dentro. Dobra bem e pode colocar um alfinete aqui, tá? Só mais duas costuras e a nossa máscara tá pronta. Eu quero te mostrar aqui, ó, a comparação com a que não tem elástico ajustável. A altura tá exatamente igual, tá? E aqui, na largura, é que tem esse espaço, que é o que vai diferenciar o elástico ajustável ou não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar mais ou menos dois centímetros, um e meio, depende o quanto tu aumentou esse teu molde. E a gente vai passar uma costura aqui, entendeu? Ou seja, isso aqui vai virar uma canaleta, ó, um caninho pra passar o elástico ali por dentro e fazer com que essa máscara tenha o ajuste nessa parte do elástico. Aqui tem um truque pra tu saber se essa dobra tá exatamente igual a essa, sem precisar pegar na fita métrica. Tu dobra aqui, ó, vai de encontro uma com a outra e vê se elas estão do mesmo tamanho. Se tiver, é só passar a costura. Muito importante. Nesse momento aqui, como a gente vai pegar pelo menos umas seis camadas de tricoline, esse ponto aqui não aconselho que seja muito miúdo, tá? Então, aqui no teu comprimento de ponto, tu pode colocar o máximo, porque fica bem bonito um pêssego ponto largo, tá? Inclusive, se tu for pêssego pontar toda a tua máscara aqui depois, mantém no pêssego ponto mais comprido, fica muito chique. Eu dei uma errada aqui, foi até bom, porque eu quero te mostrar. É muito comum acontecer isso, tá vendo? Fica um degrau, a parte de trás tá sobressaindo. O ideal é que fique assim, ó. Tá vendo? Bem retinho. Esse aqui, eu vou desmanchar, porque eu não gosto de serviço porco. Agora sim, ó, os cantinhos bem bonitinhos, não tá aparecendo nada do lado de fora. Assim, ó, se tu vai fazer isso pra vender, eu acho que tu... Acho não, certamente tu precisa ter um acabamento muito primoroso. Então, o truque aqui é o seguinte, ó. Quando tu dobra este, aliás, quando tu dobra este aqui, tá? O do lado esquerdo, né? A gente vai posicionar na máquina assim, porque o tecido sempre cai pra cá, né? É natural que a gente faça o retrocesso aqui e ele vem andando e o tecido aqui pode dar uma andadinha que não faz mal, porque aqui tem a margem do forro, né? Tá vendo? O rosa, ele tá aparecendo aqui. Então, ele pode crescer um pouquinho que não tem problema. Quando a gente vai fazer desse lado, aí já muda, ó. Tá vendo? Que a gente começa na parte que tá menorzinha. Não sei se eu tô me fazendo entender direito, mas a gente começa nessa parte aqui e quando a gente faz essa costura, ele pode dar uma andada, ele pode crescer. E aqui embaixo, ele vai crescer e vai aparecer pra fora. Dá pra entender, né? Então, quando tu for fazer o do lado direito, tu faz e vira ele assim, ó. Deixa a máscara pro lado da máquina, pro lado desse limite da máquina. Porque assim ele vai crescer aqui e não faz mal, tá? Tudo bem, porque aqui tem esse ângulo que vai esconder o tantinho que ficaria pra fora. Pra finalizar, tu vai pegar um pedaço de elástico de malha, daí tu vai medir aí o que fica bom. Entre 30 e 35, tem que ser de forma que o cliente possa dar o nó, certo? Passa assim com o alfinete de segurança, ó, pela canaletinha que tu mesma construiu. E aí, tu vai entregar assim pro cliente. Ele vai fazer o seu nó. Aqui, claro, vai ficar um nó meio grosso, porque eu usei o elástico de malha. Mas aperta bem e o elástico vai ficar aqui dentro, ó. Olha aqui. Deu super certo. É só dar um nozinho. Nem cortei, porque vai que daqui a pouco cede, né? Isso é bom tu instruir o cliente. Numa lavagem, sei lá, a malha pode ceder. E aí depois ele pode apertar de novo, ó. Então, tá aí a dica, ó. Que simples. Ó como é que ficou. Eu tô vendo que eu posso apertar um pouquinho mais. Então, que bom que eu não cortei o que sobrou aqui. Porque eu vou precisar disso pra manusear e fazer um novo nó. Então, é isso. A máscara do avesso fica assim. Boas vendas ou boas doações.